O que é a República de Platão? Ele está perpassado de ironia, quer dizer, ele está construindo esta utopia e ao mesmo tempo não está levando aquilo muito a sério. Quer dizer, a proposta é como seria se fôssemos conceber um governo ideal. E a conclusão é a seguinte, é mesmo que você fizer tudo isso e ter governo ideal, a coisa no fim vai atipar, vai se destruir a si mesmo. Então, é um erro monstruoso, alimentado por filósofos de quinta categoria como Karl Popper, a ideia de que a República de Platão é uma utopia. Então, e a Platão quando escreveu a República, ele já tinha experiência política suficiente para saber que essas coisas não funcionam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL